É o Bruninho PZS, tá ligado? Moleque é brabo, meu! Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Novinha fica de quarto, melhor fica preparada Novinha fica de quarto, melhor fica preparada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Vou chupar o pirulito de geral Vou chupar o pirulito de geral Vou chupar o pirulito de geral Tá na hora de chupar o pirulito Bota na boca, bota na boca Rainha do suck suck Essa mina é um abuso Tá chupando tudo Tá chupando tudo Ela é profissional Ela me deixa maluco Tá chupando tudo Tá chupando tudo Para, 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 para tudo Para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele o brabo De Bruninho PZS, tá ligado? Moleque é brabo, meu! Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Novinha fica de quarto, melhor fica preparada Novinha fica de quarto, melhor fica preparada Toma a leitada Toma a leitada, leitada Toma a leitada na cara, safada Toma a leitada, leitada Toma a leitada na cara, safada Toma a leitada, leitada Toma a leitada na cara, safada Tá na hora de chupar o pirulí Bota na boca, bota na boca, bota na boca Rainha do Suck Suck, essa mina é um abuso Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo, tá chupando tudo Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele o bravo, o gebrei pra ele Eita, é o metralha dos baile, só mandelão